Olá pessoal, meu nome é Victor, tenho 25 anos, moro atualmente em Viena, na Áustria. Sou gaúcho, mas moro no Brasil, em Recife, onde eu faço doutorado em Geografia. Vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória de tentativa de aprendizado de inglês, frustrante até poucos meses atrás. Quando eu era criança ainda, minha família me colocou num curso tradicional de inglês, que foi uma experiência um pouco frustrante para mim, porque eu não consegui ter um aprendizado mínimo do idioma e foi muito ruim, porque eu via os colegas, as demais crianças passando de etapa, tendo um aprendizado razoável e eu só patinando sem conseguir aprender, perdendo tempo, minha família colocando dinheiro e eu realmente não conseguindo aprender. Então, essa experiência foi muito frustrante para mim e acabou criando um certo bloqueio na minha cabeça, que se somou a ouvir muitas pessoas com aquele discurso muito comum de você precisa ter o dom de aprender inglês, você precisa fazer um intercâmbio para aprender inglês, e eu não tinha essa condição. E também comecei a achar que eu não tinha o dom de aprender inglês. Então, isso foi extremamente difícil para mim. Após eu entrar na universidade, durante o mestrado, eu fui muitas vezes forçado, por conta do currículo de determinadas disciplinas na universidade, a ler textos em inglês. Então, eu me forcei a estudar por conta própria e tentar aprender o inglês a partir só de leituras. E, de certa forma, eu tive um sucesso, eu consegui fazer provas de seleção, de mestrado, doutorado e passar. Mas era extremamente limitado esse meu aprendizado em inglês, porque ele focava só nisso, mas eu não conseguia, longe, muito longe, de conseguir ter uma conversa, por exemplo, com outra pessoa em inglês, porque eu não ouvia falar inglês e, obviamente, não falava também. Então, eu sempre sentia essa necessidade, mas eu tinha aquele bloqueio de, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque uma coisa é eu sentar e ler um texto que eu posso passar uma tarde para fazer isso, mas uma fala tem que ser na hora, ou assistir um seriado, por exemplo, se eu nunca conseguir ter essa compreensão. Até um dia que uma amiga curtiu a página do Mário Vergara no Facebook, e eu, por curioso, fui lá e cliquei também para ver o que se tratava. E achei extremamente interessante os métodos do Mário, que ele utiliza para a memorização e também o foco na compreensão oral, que era exatamente o que eu sentia a necessidade de aprender. Não conscientemente, mas eu sabia que eu não conseguia ouvir, e após começar a seguir os vídeos do Mário e depois fazer a semana de inglês, eu ouvi e ele citar sempre, você precisa fazer listening, listening, listening. e era exatamente o que eu não tinha, e que nunca num curso tradicional falam para as pessoas. Então, eu fiz a semana do inglês, fiquei extremamente encantado com os métodos dele, que são diversos, são um conjunto de técnicas que faz você realmente aprender inglês. Você aprende e fica, gruda na sua cabeça. Você força você a memorizar e não esquecer mais aquilo que você aprende. Então, é um conjunto de técnicas extremamente eficiente, que obviamente, acompanhado de um esforço de estudo diário, você consegue ter um estudo efetivo e sem perca de tempo. Porque muitas pessoas, eu não sou diferente, tem um dia a dia muito corrido, e ter um estudo efetivo, daquele tempo que você dedica para aprender inglês, e ele ser efetivo, é importante para você não perder tempo. Então, as técnicas que o Mário usa, eles são extremamente efetivas. E agora, fazendo o curso Mário Vergara 2.0, em dois meses e meio de curso, eu sinto que o meu inglês decolou de uma forma impressionante, impressionante. Eu me coloco muitas vezes aqui em Viena, em situações de que eu tenho que falar inglês, que eu estou com pessoas que estão falando inglês numa roda de amigos, ou na universidade mesmo, e há dois meses e meio atrás, eu compreendia muito pouco, praticamente nada. Eu ficava sempre sem silêncio, só tentando entender, sem entender quase nada, e obviamente não falava. Em dois meses e meio, inclusive muitas pessoas falam, nossa, Vitor, você começou a falar agora, a gente escuta muito mais a sua voz, a gente achava que você era muito tímido. E eu sou tímido, mas não ao ponto de não falar. Mas foi justo por ter dedicado esses dois meses e meio até agora de aprendizado com as técnicas do Mário Vergara, que eu consegui dar esse boom de inglês e hoje eu consigo acompanhar uma conversa muito bem, assistir um seriado em inglês e compreender 70%, 80% do que está sendo tratado. Então, se você está aí num dilema, como muitas pessoas estão, e eu tive de como é que eu vou fazer aprender inglês, que técnica eu uso, acredite na técnica do Mário Vergara, siga as instruções do curso dele que você vai conseguir, você vai ter um aprendizado efetivo. Um grande abraço e bons estudos para todo mundo.